Oi pessoal, cheguei pra mais um vídeo aqui nesse canal, já vai deixando o seu joinha e se inscrevendo aqui se você ainda não for inscrito. Amorecos, vamos para o vídeo de hoje? Gente, looks e mais lookinhos aqui pra vocês. E de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês três shorts, tá? Shorts novo da Manu, gente, quero a opinião de todo mundo aqui, quero ver os comentários de vocês aqui nesse vídeo. Gente, fiz até meu ambientezinho aqui, ó, botei até, ó, um sofazinho aqui pra mim poder trocar de roupa e fazer os vídeos de look aqui pra vocês. Comenta aí se você gostou. E bora lá, a gente vai mostrar as três pecinhas aqui pra vocês e vocês já vão comentando aí. Pessoal, eu já estou aqui com os shorts, ó, vou mostrar pra vocês aqui primeiro, né, antes de mostrar no corpo, tá? Esse aqui tá escrito atrás. Shape fitness. Será que eu estou com o shape fitness? Não, pessoal, não estou com o shape fitness, não, tá? Mas esse shorts aqui, gente, esse daqui foi um dos meus preferidos, tá? Tem também este daqui, que ele é um shorts saia, tá? O tecido deles, de todos os três, gente, é muito bom, é muito top, tá? E aqui tá escrito a marca dos shorts, né? Ó, esse daqui é o shorts embaixo e esse daqui é a sainha por cima, né, que só é jogadinha por cima ali. Eu adoro usar esse aqui, gente, eu tenho vários, vários mesmo. E agora vamos para o último, vou mostrar aqui pra vocês, pera aí. Que é este aqui, gente. Este aqui é o último shorts. Ele, nossa, gente, no corpo, vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou provar pra vocês. Fica perfeito, tá? Eu vou provar todos aqui pra vocês e quero saber qual que vocês acharam que ficou melhor em mim. E sejam sinceros, tá, gente? Pelo amor de Deus, quero sinceridade nesse vídeo. Se vocês acharem assim, ah, ficou ridículo todos, aí vocês comentam aqui, tá? De cara, gente, eu já fui logo nesse daqui, tá? Gostei. Ele fica bem certinho no corpo, sabe? E aqui, ó, esse elástico dele da barriga é muito forte mesmo, tá apertando na minha barriga. Tá, não sei se é porque talvez seja pequeno. Por isso que tá apertando na barriga, gente, será? Diz aí o que vocês acharam desses shorts, gente, tá? A aparência dele, assim, tá meio abatida, mas assim, é muito top pra mim às vezes faxinar aqui em casa ou até mesmo sair, porque eu não tô nem aí, eu saio mesmo. Gostei dele, tá? E já deixa aí no comentário o que você achou. E agora vamos para esse daqui, ó, que é o short saia, tá? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo essa transição. Eia! Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu esperava muito menos desses shorts aqui, tá? Muito menos, de vendo ele assim, nossa, eu não deixo disso aqui pra ele, não. Mas eu amei. Eu acho que agora o meu novo preferido é esse aqui, gente, não é mais esse aqui, não. Esse aqui eu ainda não provei, já já vou provar aqui pra vocês. Mas eu fiquei chocada. Olha só que lindo, maravilhoso, nesse corpinho aqui, esses shorts. Saia! Babies! Amei, tá? Aí você usa do tamanho que tu quiser, né? Que cada um usa o tamanho que quer. E agora, pessoal, vamos para esse aqui, shape fitness, tá? É muito bom. Gente, a malha de shorts, olha isso aqui. É muito gostosa, tá? Vamos lá, vamos ver. Pessoal, não tem como. Esse daqui é o meu preferido. Sério, comenta aí, gente, com toda a sinceridade do mundo, o que tu achou desses shorts fitnias de academia. Mas esse daqui é o meu preferido, tá? Não tem. Eu queria ficar com aquele outro lá, mas não vai dar. Esse é o preferido. Ficou muito top atrás. E ele é muito apertadinho, tipo, ele fica muito justinho. Ele te espreme, gente, tá? E a malha dele é muito boa. Tipo, não é aquelas malhas que tu vê que, sabe, que é fininha e coisa. Não, é uma malha boa mesmo. Adorei. E é isso. Comenta aí, gente, o que vocês acharam desses três shorts. E qual foi o preferido de vocês, tá? Porque o meu preferido foi esse. E aí, você concorda comigo? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já vai logo se inscrevendo pra você não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha e um beijo e um grande abraço da Manu Demac. Fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.